Vamos falar agora de boxe, que é um esporte olímpico e muito praticado também aqui no Clube Curitibano. Vamos conhecer um pouquinho mais desse esporte? Pega aí! Olhando essa sequência de golpes e a força com que o associado aplica, é inevitável não dizer que o boxe não é um esporte violento. Mas aqui a prática é toda esportiva e uma promoção à saúde. Ele traz não só o treinamento do boxe, mas junto com o boxe ele traz também um treinamento funcional, que é importante até para você não se machucar e ter mais alongamento e exercitar muito as juntas, a coluna e tal. O professor tem muita técnica, ele tem muito conhecimento, muita experiência e não só isso, ele tem a didática. Então não adianta às vezes a pessoa saber, ter a experiência, ter a expertise e não saber passar. O professor Marcelo tem uma didática que você sente o seu aprendizado no dia a dia e você sente a sua evolução muito rápido. Os exercícios aplicados pelo professor durante as aulas fazem com que a queima de calorias seja grande. E até mesmo quem já é praticante de outros esportes, como esse associado, por exemplo, que é triatleta, chega a exaustão. Eu pratico bastante tempo a natação, o ciclismo, a corrida, então eu tenho um preparo físico bom. Em compensação, quando eu venho para a aula de boxe, eu sou iniciante de volta. Eu sinto assim como se fosse meu primeiro treino de natação anos atrás, porque é diferente, adrenalina, foco, não basta você ter força, preparo físico, você tem que estar atento, melhora o meu condicionamento. Então eu saio da aula bem cansado. A gente sai super cansado, vai para casa muito fadigado, corpo cansado, cai na cama, já dorme. É muito bom, a sensação é maravilhosa de estar aqui, então a técnica é excelente. Eu estou gostando muito, muito mesmo. Recomendo para várias pessoas, independente de idade. Podemos considerar que a aula é dividida em no mínimo quatro etapas, proporcionando aos associados que cada atividade aplicada pelo professor seja aproveitada sempre ao máximo. Começa com um suave aquecimento, um alongamento, depois um momento mais divertido de descontração, e nós intercalamos com treinos de força e explosão também, para que eles possam ter toda essa diversidade de movimentos nesse breve momento de uma hora. Cada um iniciou o boxe com uma motivação e um propósito diferente, mas o entusiasmo, o espírito de união entre os alunos e a maneira como a aula é conduzida, e principalmente o respeito entre o grupo, tem feito com que esse esporte ganhe sempre mais adesão no clube. Eu vim a convite do professor fazer algumas aulas experimentais, e é um esporte que ajuda muito na parte do foco, isso acaba refletindo no trabalho, porque um corpo sadio é reflexo de uma mente sadia, é um esporte que envolve vários grupos musculares, além de, para a mulher ser muito importante, a defesa pessoal, então é um grupo, é um conjunto de coisas boas que me trouxeram aqui, a convite do professor Marcel. Eu estava procurando alguma atividade que me empolgasse mais, eu já tinha feito várias coisas, nunca parava muito, então agora eu já estou fazendo seis para sete anos, o boxe cada vez eu quero vir mais, porque além de toda a parte de preparação física, você estimula muito o reflexo, que é uma coisa importante, e é uma vantagem muito grande que o boxe traz para nós. O pessoal aqui é bem bacana, o Bruninho também, ele passa muita coisa para a gente, ensina, é bom as pessoas saberem que a gente não vem aqui para apanhar, para brigar, para lutar forte, o Bruno, quando ele vai dar os socos, os golpes, ele pega leve, ele sabe que você é um cara mais iniciante, o pessoal aqui te trata com bastante respeito. Esse respeito entre os associados pode ser visto principalmente no último momento de aula, a hora do combate. O associado Bruno já está há mais de seis anos no boxe, enquanto o Paulo está há pouco mais de um mês, e nem por isso, quem sabe mais, tira a vantagem. Toda vez que chega uma pessoa nova, independente se ela sabe alguma coisa de boxe ou não, ela sempre traz uma bagagem com ela, alguma coisa que ela pode passar para a gente, então a primeira impressão é que só a gente ensina, mas na verdade a gente aprende muito com as pessoas que chegam, até porque a gente revê muito a parte básica da técnica, isso é sempre bom dar esse reforço, então acho ótimo que o pessoal venha, acho legal, estimula que as pessoas venham treinar, e acho o máximo. Legal, boxe, o esporte olímpico, bem praticado aqui no Clube Curitibano, e se você gostou da brincadeira, gostou do boxe, e quer participar das aulas, faça uma aula experimental, procure aí a galera do Departamento de Esporte e Cultura do Clube Curitibano, e veja aí qual horário que se encaixa nas suas atividades diárias, e seja bem-vindo ao boxe do Clube Curitibano. Espero que você tenha gostado do programa, nós voltamos no próximo, e confira todos os programas Viva Esportes na rede social, YouTube, Facebook, e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.